E aí gente, bem, eu tô no mapa mundi sem os países de RP, pois tô com preguiça, mas enfim, mas o pré-histórico tá com uma arma, pois tem uns cara do Mauai, mas enfim, bem, vocês tão percebendo que eu tô demorando pra fazer o fuê de VS o cachorro caramelo, mas o motivo e preguiça, e eu perdi o projeto, ou seja, eu vou terminar de fazer, quando eu chegar aos 200 inscritos, ou seja, eu tenho um tempinho pra fazer, mas enfim, tchau.